Música Em dia para a santa provocação, nenhuma obra servir fareis, sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Em dia 8º, três santa convocação, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, de a sulené, e nenhuma obra servir fareis. Estas são as somenidades do Senhor, que aprovareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimadas de holocausto, oferta de manjares, sacrifício, libações, cada qual em sítio e a própria, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos donos, além de todos os vossos votos, além das vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Porém, aos quinze dias dos sete meses, quando tiveres recolhido a novidade da terra, celebrares a primeira, ao dia primeiro haverá descanso e ao dia oitavo haverá descanso. Ao primeiro dia, tomareis para vós, ramos de palmeira, aqui e tem lá fora, e de aves, espessas e salgueiros da libeiras, e vos alegrareis, pronto, o Senhor vos fez, por sete dias. E celebrareis por sete dias, cada ano, o estatuto que pede, e pelas vossas gerações, no sete mês, a celebrareis. Sete dias habitareis de paz de tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que, a fim de habitar, aos filhos de Israel em tendas, quando os reis, quando os tirem da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. De ter o nome, desacendo. É chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados. Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também no livro da vida. Você frequentou o pai, praticou a mentira. Era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você, era andar na moda, curtir o momento e namorar. Dava mais valor aos seus amigos, do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas que terrível nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno. Eu mandei meus servos, lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Eu lhe procurava. Debochava e dizia, nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava, aí vai o crente, aleluia irmão, vai dar dinheiro para o pastor. Você se achava esperto, teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como? Como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno. Lugar de tormento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá, não há uma conta de água e nenhum segundo de descanso, só o terror. O seu nome não está no meio da vida, lâmpada. Não! 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 Não está me animando! Não! O meu amor está no meio da vida! Lá! Eu vou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens. Sem liga. Que tem boca e não fala. Olhos e não vê. e nenhum sol sai de sua carga. Passou a vida acendendo fernos e fazendo promessas. Se consultou com os espíritos enganadores. A única maneira de entrar na vida reverta é aceitar meu filho Jesus como salvador e isso você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar o reino de Deus mas você nunca me ouvi. Como o vento desperdiçou a chance da sua salvação e agora será lançado dentro do lago de fogo e centro. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Abandonou o pecado e entrou pela porta estreita se mantendo pura diante dos meus olhos. Mesmo quando era tentada se afastou da prostituição e dos prazeres deste mundo e foi cheia do meu santo espírito diante das mais difíceis situações. Suas orações chegaram até mim e também em suas ofertas. Nunca te abandonei. Irás para o paraíso. Um lugar de paz onde não haverá dor e nem lágrimas. Onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno onde nem homens viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Filha, receba as festas celestiais. Entra no gozo do teu Senhor. Minha causa deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais escolhendo ser um pregador do Evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos ouvias meu filho amado tuas orações e vi os teus jejum e através de você muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso um lugar maravilhoso onde não existe tristeza e nem dor e a minha glória iluminará a cidade. cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. entra para o gozo do teu Senhor chega chega e não eu sou pergoyado meu Deus me ajuda e me dê de guarda da minha vida não eu sou pergoyado Meu Deus! Me ajuda! Vem me dar de guarda da minha filha! Não! Me esqueci! Não! Não! Me ajuda! Você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da Bíblia, e os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro morro, e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do leito da Bíblia. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia! Por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviei-me os servos para te levar de volta ao caminho da vida. Mas você dizia que estava bem, e não precisava mudar. E com isso, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar. Antes você era um instrumento em minhas mãos. Mas depois, passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenta dentro da igreja. Falando mal dos meus servos, e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar meu rei em primeiro lugar. E passou a se prostituir com seus namorados. Pois dizia consigo mesma. Ninguém sabe, e Deus é amor e me perdoará. E, afinal de contas, sou jovem, e hoje em dia, todos fazem isso. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno. E veriam-se grandes homens de Deus, se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender. Mas quando via o pecado, não resistia e caia na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente. E não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde. Está sendo julgada a passar a eternidade no lago de foco. Tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. Encarre o julgamento. Amar, Renan. Lainim. Ai, tuhiu uaru. As ruas são de jovem de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é vida Ali tudo é vida Ali tudo é vida E os olhos de Jesus E os olhos de Jesus E os céus e os céus O mar e o mar Os olhos de Jesus As canções Andarão o peito a luz E as portas Jamais te fecham, não E a cidade É de ouro Luz Nunca mais Nunca mais Dois Amém. 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 Eu quero abençoar vocês e não se esqueça, a gente está aqui, a gente não sai sábado, ao sair daquela porta, a gente pode ter um encontro com Deus. E aí está entre você decidir quem está preparado ou não. Todos aqueles que morreram ou fizeram o inferno, foi um acidente que tiveram, que pensavam que nunca iam morrer. A coisa que a gente menos pensa é o namoro, que é a coisa mais certa para as nossas vidas. Todos que estamos aqui, talvez daqui a 50 anos não estamos nem aqui, se Jesus não vier primeiro, não é? Por isso é muito importante ter a sua vida correta para o Deus. E se não tiver, só através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tenha a oportunidade de dizer, Jesus, perdoe-me, lava-me com atenção. E entra no meu coração, para que eu seja o teu filho, e tu sejas o meu salvador. Amém? E aqui acabamos a festa dos tabernáculos. 2 de junho e 23 de sábado, não é? Mãe, eu quero agradecer a Deus por esta noite e por tuas. Pai, que te graças por esta noite maravilhosa em tua presença. Que a tua bênção, que a tua paz, a alegria do Espírito Santo, seja com cada um que está aqui, Senhor. E que eles irem para as tuas casas, que os teus anjos os guardem e os protejam. O nome do Senhor Jesus, amém e todo o bom beijo. Amém! É hora de ver a wine at Gloucester's Azorian Restaurant. Selec from dozens of fine wines from every region of Portugal and all around the world. Try special selections from our temperature-controlled wine cellar. Savor reds and whites by the glass or the bottle. You can even take your unfinished bottle home. Look for our Wednesday wine dinners. Four courses prepared perfectly from Chef Manny Lapa, each paired with exquisite wines. How about a cocktail? We constantly refresh our seasonal cocktail list. You can sip on your all-time favorites, too. Try a fresh beer on tap. We always rotate local craft brews. Our cozy bar is great for conversation and cared for with bartenders boasting over 100 years of experience. Bring your friends and family, inside or on the patio, and see why locals love the Azorian. Open every day at 133 Washington Street in Gloucester. See the full menu and make a reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Okay, we're gonna film this beautiful land because it's not pretty good. Straight now, we need to afford the king. You know what, my love? Mm-hmm. We agree. We could appreciate it while we still have it. Beautiful day. So, the video before, I didn't explain what was going on, but at the church, it's the Feast of Tabernacles. Um, this church does that. Not a lot of churches, not a lot of Christian churches do the Feast of Tabernacles, but I'm a true believer that if it's in the Bible, you do it. It's in there. It's in there. So, it's beautiful. They did a great, great job. So, today's the last day for the, um, what they're doing, the Feast. Is it, biblically, the last day, too? No, it still has to start. It's seven days, right? Isn't it seven days? But because of time and everything like that. Next week. Next week, it's the Feast of Tabernacles. And also, thank you so much for everybody that they're sent to mention the Mithitiya. Um, Mithitiya at a Iraman da Mingamang. There's still, there was 12 of them all together. And, um, slowly they've been going home. And now there's only Mithitiya Flamana, Mithitiya Kutit, and Mithitiya Vrishk. Mithitiya Flamana was the one that, I don't think we have a video. She's a baby. Yeah, she's a baby. But when she was here, did we do a video with her, or we just took pictures? I think just pictures. No, no, I did a video. I did that now that I'm coming to me. Yeah, at the restaurant. Mithitiya Flamana, she's the youngest. Mithitiya. Mithitiya Kutit's agora. I believe she's the oldest. And Mithitiya Flamana is underneath the middle one right now. It wasn't like that before, but right now, everybody else already went home. What else is new that we haven't? All the Canadians, all the Americans at Womack. Yeah. It's becoming less tourists here now. A lot of French this year, though. A lot of French people this year. Germans. Oh, another thing, people. When you come here, I guess, well, not I guess. I know that years ago, this place was a little bit better. But now, like everywhere else in the world, it's because they're not forgetting English. And over here, because it's an island, you were starting to really feel it. I wonder how come before they didn't, you know, because this was always an island. But how come before it wasn't as bad as it is now? I'm not sure. Benjamin doesn't want to talk. He's concentrating today. He doesn't want to talk. So, what's the way I feel like? It should be cheaper today, if anything. But this has always been an island, you know what I'm saying? And I don't know why. I know they use the excuse of COVID for everything now. Everything went up because of COVID. You know, like... And I guess some things, but I don't think everything went up because of COVID. But whatever. And also, my great nieces and my niece, Nova. Nova's birthday is coming up. Oh, my God. I can't believe Nova is our youngest niece that we have. We have great nieces and nephews that are younger. But Nova is our regular niece, like, first niece. She's the baby. She's going to be six years old November 11th. I can't believe it. The baby. She's such a big girl. So, they all started school, kindergarten. Oh, precious. Precious. They look so beautiful, all of them. And then the night just as it sounds. We're going credit. We're going to start two dates. We're going to start a new movie. Vamos lá. 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 capacita. É o próprio Espírito Santo vivendo em mim. Deus pôs esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Derrama a minha vida no teu altar. Porque aqui no teu altar não é o fim. É no teu altar onde tudo começa. Coloca a minha vida em tuas mãos. Eu em você. Você em mim. Amém. Derrama a minha vida a sua vida. Pois eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá. Amém. 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 Música Igreja, eu sou Deus, te recomeço Amém Não vou fazer o meu corpo Não vou fazer o meu corpo Não vou fazer o meu corpo Meu lens é feita, eu vou limitar Eu fiz um monte de reunião Depois da igreja Muita muita comida Muita gente gente Fala de reunião 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 Você já conhece a senhora Lúrge Senhora Lúrge, diz-a-lo Ou você, diz-a-lo 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 E aí eu tenho todos aqui Big family Olha isso Isso é lindo Ok, pass it, Gabe Deixa eu comer sopa We want to have sopa Tive É, né We did wonderful It was a blessing Everybody did well Ok, not just Pass it, Gabe a postura Leonid I always call Pastor Gabe's wife Diz hi a postura Gabriel Hi a postura Gabriel Thank you very much Hi pastor Gabriel Obrigada por ter Muitas bênçãos E para a esposa também Esquece-me no reunir Não tem nada Estou mandando para o pastor Gabriel Para te push André Pastor Gabe Não? Não quero falar com ele hoje Pastor Gabe, ele não quer falar com você Ele está comendo Ele está comendo Ele está comendo Ele está comendo Para o pastor Gabriel Estou mandando para o pastor Gabriel Ok Para o pastor Gabriel Mas eu sei que ele tem que estar com ele Eu não sei Ele tem que estar com ele Ele tem que estar com ele Não é? Não é? Vai ser para o pastor Gabriel depois Então nós tivemos uma grande reunião Pastor Gabe Olá, como você está? Como você está? Como você está com ele? Oh, ok Ok, isso é bom Pastor Gabe Estou Japão Não foi E você gostou Obrigado No, não é? Eu sei! Para o YouTube e para o posto Gabriel. Eu sei! No YouTube, sim. Estão mandando mensagens para o posto Gabriel, não? Sim, não é? Ok, vamos lá. Oh, todo mundo está gravando. Obrigado por o motivo. Você está gravando. Eu gostaria de gravar aqui. Eu gostaria de gravar aqui. Eu gostaria de gravar aqui. Eu acho que vou gravar aqui. Porque no ano ano eu vou pegar a whole lote. Eu acho que vou fazer isso. Sim, é uma coisa boa. Eu só quero fazer uma coisa. Um dia que eu vou fazer aqui. Ok, então temos uma mensagem aqui, temos uma mensagem. Obrigado João Silva, está vendo? Obrigado. O que é que se diz aqui? Isso em português, de Natália, junto... Eu sou o tia Natália, Zé Carlos. Fico muito obrigado, gostei muito, venho voltar mais vezes. Oh, assim acabou. Ah, isso é muito bom. E aqui só diz, alegria, gostei. Obrigado. O que você escreve na tela? O que você escreve, Natália? Eu vou pedir a todos que escrevem a mensagem. Eu vou tentar enviar todos os mensagens, e talvez eu vou colocar eles no colágeno. Que você escreveu, muito bom. Não esqueça de escrever a mensagem. E Natália é a melhor mensagem. Não, não. É muito bom. E dizer, Natália, não queremos desfazes, queremos dinheiro. Você acredita? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É muito bom. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. A mensagem. E a mensagem. A mensagem. Uma mensagem. Uma mensagem. Este é o dia que o Senhor fez, o que dizemos, e alegremos mesmo. Se eu tivesse aqui mais o meu marido com eles, a gente fazia uma conversão. A gente fazia uma conversão. Amém, amém. Amém. So cute. I know, I love that. It's my birthday. It is? Oh, it's always your birthday. Keep that for next year. That's meat out of sugar, no way. No, I'm going to bring it because it's on sugar, but I'm going to bring it a lot. Oh, there you go. That's right, because it's next week. I put it on it. There you go. Put it, freeze it. Yeah. Benjamin is going to be the official cake cutter. I washed my hands. Oh, yeah. We know how you are. E dan jasub. E dan jasub, Mekka. 2.1 billion people around the world don't have access to clean drinking water. For only $10, you can provide clean, drinkable water to a family in need for a whole month. Donate a Well dedicates 93% of all money raised to funding and maintaining wells all around the globe. Our goal is to provide clean, drinkable water to families and villages around the world. All donations to DonateAwell.org are tax deductible. All donations to DonateAwell. Tchau!